Oi gente, tudo bom? Hoje vim com um vídeo de comprinhas, eu sei que vocês amam assistir vídeos de comprinhas e é um vídeo que eu também amo assistir, amo fazer, porque a gente ama comprar, não é mesmo? E eu tô mega me estranhando com esse batom, gente, é um batom da Quentes Berenice, eu não lembro o nome, vou deixar aqui eu não me lembro se é o rosa ali, uma coisa assim e tô me estranhando, tinha muito tempo que eu não passava um batom rosa assim e tô achando muito do esquisito e amarrei o cabelo também, tô achando estranho, então tá tudo estranho hoje nesse vídeo eu amarrei o cabelo, mas ele não para, porque como eu cortei curto, né, ó essas partes de trás não conseguem fazer o rabinho, ele fica meio caído, assim, fica meio esquisito mas vamos pro vídeo, porque tem muita coisa gente, não comprei tudo isso aqui em uma semana, em dois dias, tá? tem coisa aqui, acho que de um mês e meio, dois, acredito eu teve coisa que chegou essa semana, que chegou, tipo, ontem eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 11 de setembro chegou ontem, então eu vou fazer assim eu vou mostrar os produtos pra ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido preço eu vou deixar na tela e no box de informações aqui do vídeo vai estar o nome de todos os produtos comprei, gente, esse primer pra glitter e pigmento da Vult já usei algumas vezes, uma ou duas vezes eu gostei de como ele pigmenta, assim, a sombra com glitter eu nunca usei, porque eu confesso pra vocês que eu não sou muito de glitter até raramente uso mas pra pigmento eu gostei bastante mas se vocês quiserem mais informações, vocês já sabem, né, deixa aí os comentários que daí eu faço pra vocês ó, eu comprei quatro e eu vou mostrar aí de pertinho pra vocês eu comprei esse aqui, que é o pó banana da Louis Ansi eu usei ele uma vez eu vou fazer algum vídeo mais completinho pra vocês mas não tenho uma opinião formada muito desses pós, não comprei esse aqui da Dalla Makeup que é aquele pó compacto ou que acabei de desmontar a tampa, né que é um pó compacto, assim, normal esse aqui é na cor 4 eu não uso muito esse tipo de pó não sei porque comprei, mas enfim, comprei eu comprei este aqui que é o pó translúcido da Adversa a embalagem dele é assim, ó, bem bonita essa embalagem é fosquinha e ele vem 18 gramas de produto vem bastante produto aqui de pó, eu também comprei esse pó banana da Max Love que vem nessa caixinha aqui que vem nessa embalagem, ó o pó é bem amarelinho nem passei a mão aqui pra ver se ele é bem fininho ou não mas logo eu já venho contar pra vocês o que eu achei comprei duas colas pra cílios essa da Macrylan essa aqui, ó, ela mudou um pouquinho a embalagem mas acredito que a fórmula seja a mesma eu comprei essa aqui da Kiss que é uma cola nova que é a Lash Couture que eu tenho gostado bastante ela seca super, super rápido é uma cola muito boa e ela não é cara e tem na versão preta também pra quem gosta comprei essas duas máscaras faciais aqui da Face Beautiful essa aqui diz máscara ouro e a outra aqui é a máscara preta logo eu testo e mostro lá no stores pra vocês comprei esse delineador aqui da Louis Ansi que é a Lançamento que é a caneta delineadora é dramática e eu abri ela agora aqui, gente e ela tem uma ponta muito fina olha não sei se vai dar pra ver aí mas olha como ela é fina vamos ver se é boa comprei esses dois lápis pretos aqui esse aqui é o da Louis Ansi e o da Ruby Rose eles são bem parecidos o da Louis Ansi eu já testei mas eu comprei o da Ruby Rose pra gente fazer o vídeo no compar aí pra ver se os dois são bem pretinhos e os dois prometem ser a prova d'água vamos ver se é mesmo comprei esse delineador em gel aqui o da Vivay porque aqui diz que ele é a prova d'água ultra pigmentado e traço perfeito ele é super, super preto isso me chamou atenção então eu comprei vamos ver qual vai ser, né? gente, eu comprei esses três diluidor de maquiagem esse aqui da Aimee esse da Stahl e o da Face Beautiful já tem vídeo aqui no canal então o que tiver vídeo o que tiver resenha eu deixo linkado no box de informações pra vocês então só vocês darem uma olhadinha mas desses aqui eu já fiz vídeo aqui eu comprei duas máscaras pra cílios da Vult essa aqui que é a Five Up e essa aqui que é a Lift & Go eu já fiz vídeo delas aqui também e agora na Beauty Fair eles lançaram mais duas eles lançaram essas duas aqui e mais duas que eu até postei lá no Instagram as duas novas mas eu ainda não comprei pra testar mas eu acredito que devem ser muito boas comprei mais uma da Wonder Lash da Bruna Tavares que é essa máscara aqui, ó que eu já comprei uma já fiz resenha ela já acabou e eu comprei outra pra repor porque ela é muito boa ela reflete aí bastante a embalagem dela é bem bonita o aplicador também é super bom existe a resenha que eu fiz que eu vou deixar linkada aqui pra vocês verem o efeito delas nos cílios mas é mara vou mostrar alguns batons eu comprei esses aqui que são batom em gel eles são assim, ó nesses potinhos esse aqui é da marca Queen ó eu já usei alguns eu só não fotografei ainda mas é bem interessante a ideia assim, a textura deles é é bem boa comprei os três batons que a Jessica Make lançou com a Tracta corre lá ver as fotinhos eu tô deixando aqui na tela o meu Instagram pra você ir lá ver comprei esses batons também esse aqui é o Raiza da Bruna Tavares esse é um da Playboy que não tem número e esse aqui é um da Panvel que o nome é Nude mas tem outro nome junto aqui não tem mais mas é Nude alguma coisa mas aqui no box de informações tem o nome dele bem certinho a Max Love lançou uma linha nova de batons que se chama 24 Horas e dentro dela tem a linha Nude que é essa aqui eu comprei duas cores a 6 e a 2 que são esses tons aqui e daí também dentro tem a linha 24 Horas Mate aquele ali também é mate aquele outro mas é na linha Nude eu comprei esses dois mais escuros o 21 e o 26 eu vou fazer um vídeo pra gente saber se realmente dura 24 horas eles lançaram também batom gloss eu comprei duas cores a 11 e a 1 não sou muito de gloss mas essa embalagem me chamou super atenção porque ela é super bonitinha assim toda com essas coisinhas aqui tipo uns granulados não testei ainda as cores logo eu venho contar pra vocês agora eu vou mostrar os iluminadores que eu andei comprando eu comprei esses dois da linha Flash da Louis Ansi que eu já fiz vídeo aqui já mostrei pra vocês esse aqui tá esquisito porque eu quebrei ele e tive que recompactar lá no vídeo eu mostro tudo cores, swatches e tudo mais comprei essa palhetinha aqui que também é um lançamento da marca a marca lança muita coisa mas eles lançaram há pouco tempo nesse vídeo que eu falei pra vocês eu também mostrei essa palheta aqui e eu comprei essa palhetinha aqui da Ruby Rose quando eles lançaram várias dessas palhetas pequenininhas eu comprei essa que tem esses três tons esse seria um bronzer um iluminador e um blush esse tom de bronzer eu não gosto muito porque ele é muito laranjinha assim mas pra usar como sombra ele fica bem bonito mas os outros dois eu gostei bastante agora eu vou mostrar alguns iluminadores líquidos a Bruna Tavares lançou a linha BT Glow eu comprei esse aqui que é o Rose Gold vocês acreditam que ainda não usei gente tem que usar pra ontem isso aqui de iluminador líquido eu também comprei esses dois aqui da Miss Lari esse aqui é a cor 3 o 1 que é um tomzinho assim mais champanhe super bonito também dá pra usar como sombra como batom comprei 6 cores dos iluminadores líquidos da Mahave esses aqui estão todos tortinhos mas são 6 cores também bem bonitas tem desde os clarinhos rosados bronze também são lindos comprei esse aqui da Belly Angel que já tem um tempinho que eles lançaram mas eu tenho um desse jeito aqui da Natura que eu gosto bastante e eu resolvi comprar esse da Belly Angel pra testar mas ainda não usei comprei esse blushzinho aqui da Luizance eu também comprei o kit de pincéis dessa linha eu já mostro pra vocês que é esse aqui ó meio laranjinha eu gosto bastante de blush assim comprei duas bases essa é a lançamento da Tracta que é a base hidratante tenho usado ela vamos ver como se comporta em pele oleosa e comprei essa aqui da Diversa que é uma base líquida também que o pessoal tá falando super bem mas essa aqui eu comprei na cor 400 eu comprei em loja online e ela ficou bem escura pra mim teria que ser a 300 eu vou ter que dar um jeito de tentar usar ela comprar aquele produtinho pra escurecer pra ver se eu consigo usar porque eu não consegui testar ainda porque ficou muito escura comprei esses corretivos que a Mahave lançou recentemente que é o corretivo siliconado e eu comprei três cores um outro eu não sei ele que tá mas eu comprei a 1, a 2 e a 3 aqui eu tenho a 2 e a 3 a 1 é bem clarinha também já tem resenha aqui no canal comprei as lágrimas mágicas da Face Beautiful a Premium e a primeira esse aqui também já tem resenha logo eu faço a resenha desse aqui pra vocês também ou um videozinho no Instagram eu não digo o que vocês querem mas esse aqui é muito bom comprei o serum da Max Love quando eles lançaram também já tem vídeo aqui no canal gosto bastante os produtos são super bons logo eu vou trazer comparação pra vocês com os serums da Ruby Rose comprei muita água micelar gente eu tenho aqui essa aqui da Paris Elyse essa da Max Love essa aqui da Fenza a da Zanf e a da Ruby Rose eu fiz um vídeo testando todas elas não comecei a usar nenhuma ainda porque eu tenho outras abertas mas eu fiz um vídeo pra gente ver qual que era a melhor e como que elas se comportavam então assistem lá que tá bem legal o vídeo comprei alguns fixadores de maquiagem esse aqui da Ruby Rose que é de jato seco né esse aqui da Luizance que também é lançamento que esse aqui ele até tá lacrado ó nem usei ainda não sei como que é e comprei esse da Napala Marçal que tem sido meu favorito tenho gostado muito já usei alguns outros mas esse aqui eu estou amando muito muito bom mesmo também resolvi comprar água termal da Ruby Rose pra testar ver qual vai ser eu só dei uma testada assim no cheiro dei uma espirradinha pra ver gostei mas não usei ela no rosto ainda andei comprando algumas paletinhas de sombra essa aqui da City Girls é a que vem com 15 cores que ela é bem parecida com a da MAC essa aqui é na versão A eu já usei acho que essa sombra aqui e alguma dessas clarinhas mas não usei assim em toda a paleta mas as que eu usei eu gostei bastante essa da Luizance eu já mostrei em vários vídeos que essa já está bem usada tem que ser a minha favorita essa é a Universo Glamour na cor B é uma sombra bem legal comprei duas pequenininhas também da da City Girls City Girls essa aqui que tem nove sombras com esses tons assim mais roxinhos e tal que eu também tenho gostado bastante e essa aqui que tem cinco sombras nesse tom assim mais vermelho meio rosado que eu só passei o dedo até nunca usei ela nos olhos pra terminar gente o vídeo eu vou mostrar pra vocês pincéis eu comprei essas esponjas da Panvel olha que fofinhas gente bonitinhas não usei ainda como vocês podem ver tá lacrada da Panvel eu também comprei esse pincel aqui ó que é da mesma linha das esponjas ele tem esse cabo rosa e tudo rosa e gude é um pincel de base eu já usei ele e lavei pra mostrar pra vocês ele não tem tanta seda assim mas ele é bom comprei esses três aqui da Macrylan esses dois são dois pincéis de esfumar e esse é um pincel de iluminador comprei esses dois aqui que esse é um pincel chanfradinho que eu comprei pra usar na sobrancelha esse aqui que é um pincel kabuki reto né de aplicar base que é mais retinho daquela linha colors dessa linha studio eu comprei esse que é um pincel lápis que é o E14 ele é bem pontudinho eu dei esse aqui de base de precisão que é o E05 é um pincel assim ele tem um corte chanfrado dos dois lados comprei esse kit da Luizance ó que são pincéis só de olhos também quando eu for usar eu conto pra vocês lá no Instagram stories alguma coisa assim eu conto esse foi o meu vídeo mega longo de compra gente espero que tenha alguém aí me assistindo ainda porque né o vídeo ficou longo eu não quero deixar mais acumular assim porque fica muito tempo eu tenho que ficar lembrando o que eu comprei tem que estar anotando então das próximas vezes eu prometo pra vocês que vou ser mais breve eu vou ter vídeos mais curtos e também vou mostrando muitas comprinhas lá no Instagram que eu acho mais fácil que eu já mostro na hora que eu compro vocês já me dizem se querem resenhar ou não então é isso gente espero que vocês tenham gostado me diga aqui embaixo o que vocês querem resenhar o que vocês querem foto o que vocês querem ver com mais detalhe que com certeza eu vim mostrar pra vocês um beijo e até o próximo vídeo tchau